Salve, salve meus amigos, tudo certo? Marco Renaud aqui novamente, Global Línguas. Fazendo esse vídeo para informar aqueles que têm interesse de começar a estudar inglês ou voltar a estudar inglês, você que parou aí, começou e parou, e acha que aqueles assuntos iniciais ainda você não está firme, né? Aqueles assuntos iniciais, falar sobre as coisas, sua rotina, né? Confunde ainda um pouco o verbo ser estar com os outros verbos. Então, você que quer voltar a estudar inglês ou quer começar a estudar inglês, então essa é a sua última oportunidade nesse ano de 2021, certo? Estarão abertas as inscrições para o curso básico Global Línguas, certo? Estarão abertas no meio do mês, lá pelo dia 15, né? Vão ficar duas semanas abertas aí. Você que tem interesse em estudar inglês, dá uma analisada nessa possibilidade. Ele é um curso com videoaulas, com exercícios, né? Com atividades ali, nativos, conversando, você com exercícios para você praticar a sua audição, né? É um material para você estudar sozinho, principalmente, né? Primeiramente, você vai se inteirar ali daqueles assuntos básicos, você vai poder estudar no teu horário livre, certo? Você não tem aquela obrigação de cumprir, né? Aquele horário, você vai com... Você já é adulto, né? Você já tem aquela... O teu ritmo, né? Você pode adaptar para o seu ritmo, certo? Então, ele é um material de autoestudo. Você vai... Você tem ali as orientações, né? Com as videoaulas, com os exercícios. E aí, depois, você só vai precisar praticar, né? Você estuda ali as seis primeiras unidades, aí depois você... Você pode consultar ou contactar o professor para fazer uma aula ali para praticar. Ou você vai conversando ali com o teu colega, convida o teu colega para fazer o curso também. Aí vocês vão conversando ali entre vocês, desenvolvendo. Você precisa desenvolver o teu raciocínio, né? Formular as frases em inglês, ouvir, pergunta, resposta. Precisa praticar essa conversa. Essa conversa tem que ser feita. Você pode escolher aí fazer com o teu amigo ou fazer com o professor, que vai te corrigir. Mas o professor não vai precisar ficar te explicando, né? Você não vai precisar ficar ali numa turma, né? Uma turma, estudando junto com uma turma, com um professor ali passando aquele conteúdo. Você vai fazer isso tudo através de videoaulas. Você vai estar ali mais no controle do teu aprendizado, né? Não vai ser aquele aluno passivo, que fica ali sentado, ouvindo, recebendo informação. E aí uma vez na aula o professor te faz uma pergunta, né? E você vai... Aí que você vai ter a atitude, né? A proação. Você está muito mais ali ativo no teu processo de aprendizagem. Ok? Então é isso. No meio do mês, fique ligado aí no site www.globalodiomas.com e fique ligado que o curso intermediário está saindo, está saindo. Vai sair para o começo de 2022. Bom, vai estar disponível o curso intermediário Globalínguas para você desenvolver os assuntos intermediários e você avançar no teu processo de aprendizagem. Ok? Qualquer dúvida, deixe sua mensagem. Estamos à disposição para te atender da melhor forma. A gente quer ver você falando inglês. É isso. Abraços. Até a próxima. Take care. Love.